Ainda tem gente que procura a fórmula mágica do emagrecimento. Por que eu tô te dizendo isso? Porque as pessoas adoram aquelas coisas de olha, amiga, vamos fazer a dieta da sopa que a gente vai emagrecer 5 quilos em uma semana. Quantas vezes você já não fez isso? Vamos fazer a de detox, não sei das quantas, que é pra eliminar a gente. Perde peso? Perde. Porque você começa a comer quase nada de nutriente. Quase nada de nutriente. Gerando esse modelo de um nível de caloria muito baixo. E aí, na verdade, a gente perde a saúde. Porque a gente perde água, perde músculo, perde nutrientes. A última coisa que você perde numa dieta bombástica pra perder 5 quilos em uma semana, a última coisa é gordura. Você sabe por quê? Por causa desse motivo, desse módulo de sobrevivência do nosso organismo, de não vou perder gordura, porque a minha gordura é a minha sobrevivência. Então, olha só que loucura. Eu perco massa magra e água ao invés de massa gorda. A gordura que a gente quer eliminar. E às vezes, quando a gente inventa essas dietas, a gente vai pra esse lugar perigoso de não estarmos nos nutrindo. E aí, eu tô me pericelando. E aí, eu vou te ver.